A história operária de Stanislau Zermeta começa na periferia da capital, mais precisamente quando Osasco ainda era um bairro de São Paulo no final dos anos 50. Ele contou à Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva sobre a mobilização de grupos de jovens e operários e as ações de resistência ao regime militar que se instalara em 31 de março de 1964. A gente sente que não existe uma cultura de denúncia das torturas. Parece que as torturas são coisas que dentro do processo existe uma normalidade. Inclusive, outro dia fiquei vendo um relato do amado Batista dizendo que o que foi torturado parece que foi um corretivo para a vida dele. Então, a tortura, a violência é a coisa que marca e que diminui a capacidade intelectual das pessoas pensarem livremente. Então, a tortura parece que é uma espada que pesa na cabeça da pessoa. Então, a ideia de crescer, a ideia de se libertar, ela não pode estar amarrada com a questão da... Então, existe um esquecimento. A juventude não sabe que o outro dia, que aqui nós estamos vivendo, não é no século, não é 200 anos atrás, 100 anos atrás, mas 50 anos atrás, 40 anos atrás, a tortura cerceava todo o pensamento. Então, toda atividade alegre, toda atividade cultural, toda atividade de liberdade de pensar. Então, a liberdade de pensar, a tortura, não pode entrar no esquecimento que esse país aqui teve tortura. Na clandestinidade em 1970, preso e torturado em 1971, Zermetta falou com detalhes do sofrimento da tortura no Rio Grande do Sul e em São Paulo, inclusive os traumas que ficaram. Você fica sempre atento, parece que tem sempre alguém te perseguindo, parece que você sempre quando entra dentro de casa, você olha para os dois lados. Parece que a constante vigilância que fica na sua vida, você tem que, parece que sempre ficar atento, que alguém vai te prender, que alguém vai te, vamos dizer assim, que ele vai torturar, entende? Então, fica marcas que ficam assim, que nem as marcas que falavam com meu pai. Meu pai levantava de noite, quando ele ficou na Alemanha, ele levantava de noite, ele gritava e chorava. Então, são marcas que não passam nunca, entende? Você pode, 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 pode remoer, pode brincar, pode fazer, mas as marcas ficam. Então, ficam indeléveis. Eu, na verdade, só comecei a conseguir falar disto em 2002, 40 anos depois. E você disse que, por exemplo, eu consegui falar com o meu filho sobre a prisão, combinei com ele que quando ele tivesse 12 anos eu ia conseguir falar com ele. Eu precisei de 40 anos para conseguir falar sobre isso. O meu relato, eu conto que de 71 a 75 houve um momento que eu entrei no Brasil. Foi um período curto, não houve nenhum incidente, foi, aliás, das poucas viagens em que eu não tive nenhum incidente que não tivesse previsto, como um certo medo de passar pela fronteira com um passaporte falso, não é? Quando eu estava clandestina, antes, aqui no Brasil, sim, a qualquer momento a gente podia ser preso, não é? Mas, como eu falei, o período posterior foi mais perigoso para mim, porque eu era confrontada não só com a hipótese de me denunciarem e eu ser presa, como eu podia ser presa numa ocasião qualquer, em virtude da inconsistência entre a minha cara, a minha pronúncia, entendeu? E o meu passaporte, era esse o problema, né? Na mesa principal, além do presidente da Comissão da Verdade, o deputado Adriano Diogo do PT e o deputado Ulisses Tassinari do PV, estava a professora de Sociologia Aposentada, Ana Mércia Silva Roberts. Ela testemunhou sobre a ação dos torturadores e da complacência do Estado ditatorial à época. A gente tem uma ideia, historicamente, digamos assim, do Estado como benfeitor, do Estado como ajudando, digamos assim, as pessoas. Então, por mais que se pense ou se esteja preparado, é um, de certa forma, um choque, você vê que o Estado que deveria estar lá para te proteger, enquanto, sabe, prender, mas proteger, ele estará fisicamente, digamos assim, te atacando, né? Então, realmente, isso é um grande choque. Como é trazer à baila histórias que estão cimentadas pelo peso de quase 50 anos? Eu acho que é, psicologicamente, é muito complicado, foi muito difícil para eu estar aqui hoje. E, agora, eu acho que é muito importante, historicamente, porque a gente precisa revelar essas coisas para terminar ou para abalar essas ideias de que, por exemplo, a gente lê em revistas, um torturador dizendo, eu não fiz nada, eu só fiz o que me mandaram. E, ao mesmo tempo, você continua lendo as entrevistas e você vê que eles tiveram recompensas, sim, financeiras, que eles tiveram mudanças para cima de patente. E é muito, digamos assim, estranho, terrível imaginar que se fala do processo, que tem todo um clamor em termos de julgamento, quando se fala de julgamento de torturadores, quando os presos foram presos, torturados, julgados, sentenciados, eles cumpriram a pena deles, né? E, o outro lado do termo, só teve ganhos em termos de postos mais altos, salários mais altos, recompensas. Então, realmente, eu acho que a comissão está fazendo um trabalho muito interessante de resgate dessa memória, digamos assim, dessa história. E eu acho que isso é extremamente importante para as novas gerações, para o pessoal jovem que tem, que continua, porque nós podemos ainda ter projetos, utopias, né? Não é mais projetos com a nossa idade, mas que as novas gerações possam alinhavar e ter esses projetos. No terceiro depoimento do dia, Leane Ferreira de Almeida também contou os suplícios da tortura. Ela que começou cedo na resistência, como militante, bancária e secundarista no Rio Grande do Sul. Ela também confirmou ter visto ser colocado no porta-malas de um carro o corpo de Luiz Eduardo Merlino, preso e morto no DOI-CODE, em São Paulo, em 1971. Eu fui presa no mesmo dia que o Merlino, fui torturada pela mesma equipe que ele e eu escapei da morte porque provavelmente a pressão sobre mim foi mais branda, digamos, porque eu não era de direção, era uma militante de base e ele era um militante de direção. Ele foi torturado durante quatro dias seguintes, quatro dias seguidos, pela equipe do Carlos Alberto Brilhante Ustra, pessoalmente, até a morte. No último depoimento, Ângela Mendes de Almeida contou que foi presa em 1968, antes do Ato Institucional nº 5, quando a tortura se tornou sistemática nos porões da ditadura. Ela foi companheira de Luiz Eduardo Merlino, morto no DOI-CODE, em decorrência da brutalidade das torturas. Você tinha ideia que naquela época a coisa fosse recrudescer até o ponto de, inclusive em alguns acidentes de trabalho, pessoas fossem morrer nos porões da ditadura? De fato, digamos assim, eles torturaram barbaramente o Merlino e torturaram mais do que pretendiam, mas acho que é muito mais que um acidente de trabalho, né? Mas, não, não tinha ideia. Ninguém podia ter ideia nesse momento. Muita gente foi torturada entre 64 e 68, né? Eu contei essa história no meu caso, mas é, em certa medida, decepcional, né? A gente vê a Ângela, acha que só tem o Merlino, que só existe o Merlino. A Ângela tem 74 anos, 74. Ela começou a militar com 20 anos, 20 anos. São 54 anos de luta, de trajetória, de batalha. Essa mulher nunca parou um minuto, né? E a gente ia associar a imagem do marido dela que foi assassinado e tal. Então, você vê a importância desse momento da Comissão da Verdade, que mesmo a gente que tem algum nível de consciência política não tem ideia da dimensão do que foi o golpe, de que foi toda essa situação que o Brasil viveu. Acho que aqui a Assembleia Legislativa, a Comissão da Verdade, está dando uma contribuição importante nesse momento. Pena que não teve outros momentos da história do Brasil que não foram tão analisados, tão aprofundados. E a Assembleia tem dado uma contribuição muito importante na África do Sul, na Comissão da Verdade do Equador. As sessões da Comissão da Verdade eram transmitidas pelo rádio. E aqui em São Paulo a gente pode falar que a Comissão da Verdade é transmitida pela televisão. A Comissão da Verdade é transmitida pela televisão.